Minhas garrafas d'água, sou eu, o Cocó. Hoje vamos jogar There is poop in my soup. There is poop in my soup. É um jogo muito interessante. Fuck this guy. É um jogo muito interessante. O objectivo é... Nunca percebi bem o objectivo. Acho que é mandar cocó para cima das pessoas. Por exemplo, para cima deste. Podem ver que ela... Pá! E a pessoa está... Ok. Acho que tem um traumatismo crâniano, but who cares? Agora, por exemplo, se eu quero... Não! Não! Vou querer pôr na... Pôr na sopa. Ok. Pôr na sopa. Ok. Oh! Nice! Acho que não vai bem, não vai bem. Oh, yes! Ok. A música estava muito... Vamos pôr no preto. Se eu conseguir. Nada contra... Contra pretos. Mas... Fuck! Shit! Literally... Um... To pull list. Ok. Este jogo... Sim. Este jogo não é grátis. Penso eu. Acho que custa dinheiro. No entanto... Eu... Eu como... Tenho que trazer... Conteúdo de qualidade para este canal. Um... Faço o sacrifício de... Comprar o... Estes... Jogos... Com um... Com um que ninguém compra. Fuck! Porque... Eu quero saber... De... De vocês. E quero... Dar as reviews... Mais honestas... Possíveis. Eu estou a tentar acertar neste... Muito bem. Unlocked. Ok. Hum... What? Aquela pessoa acabou... Só... Perceu do nada. É esta pessoa aqui? Como é que eu... Eu agora quero acertar ali. Será que vai acertar? Fuck. E agora? Oh... Muito bem. Acertou na mãe. Tentar acertar neste gajo outra vez. Like that. Fuck yes. Spawn. Ok. Let's go. Let's go. Come on. Fuck. Ok. Tá... A música é... Já pararam nos pescoços. No pescoço. De cada um deles. Tá... Tá muito... Muito estranho. Oh damn. That hurts. Olha... Seriously. Olhem para o pescoço. Olhem para mim. Eu sou... Nonde é que eu vim? Olha... Olha para aqui. What the fuck? Ok. Só temos mais 5 cocós. Muito bem. Isso até... Muitas vezes acertou. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yeah. Oh yeah. Come on. Come on. Oh yeah. 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 As showed up her. As said. Second club. Project Alameda. As said. Oh yeah. Oh yeah. Oh no. O no. Oh yeah. Okay we around. O jogo... não sei o que som é este, mas... Bem, o jogo é isso. Basically, this is it. Se gostarem do vídeo, like. Se não... Mete um gosto, por favor. Se não... Come on, please. Tenho crianças para alimentar. Bem, mas o vídeo é esse. Parece que alguém está a bater uma pinheta. Eu vou deixar... Vou acabar o vídeo com este som mexe todo.